A criança chegou num estado bem grave, né? Ela chegou com vários cortes de faca, né? Por arma branca. Chegou hipotensa, chegou com uma pressão muito baixa, perdeu muito sangue. Ela chegou num estado de respiração, que a gente chama de gaspeando, ou seja, já nas últimas, mesmo, né? De uma forma bem genérica de falar. E, assim, foi tentado reanimar a criança, foi feito drogas na veia, foi tentado fazer hidratação pra poder voltar ao estado de pressão arterial dela. Foi entubada a criança, mas foi sem sucesso, né? Devido à gravidade do que aconteceu. Tem sinais de violação, né? De lado sexual, né? E, por conta disso, a criança foi a óbito também, né? Conjuntamente com isso, e foi enviado por Pau IML pra esclarecimentos lá, né? O Rogério foi o primeiro que foi preso aqui na praça da cidade e prontamente confessou o crime e declinou o nome do Piranildo, como sendo seu compasso. E aí os policiais foram até a residência do Piranildo, lá no distrito de Arim, lá, conseguindo lograr isso na prisão do Piranildo. Essa foi a faca utilizada, inclusive era a faca que uma das próprias vítimas portava. Porque ela teria ido até o local para cortar a capim, para alimentar uma ovelha. Essa é a camisa do Rogério, que ele confessou que, após o crime, foi em casa, lavou e trocou de roupa. Apenas o Rogério confessa. O Piranildo nega e o menor também negou, tem qualquer participação. As investigações continuam, vamos ouvir mais pessoas. Foi passado que o suspeito foi preso num local, correu atrás da criança e cometeu o ato. O irmão mais novo presenciou, quando fugiu para alarmar, ele também correu atrás do irmão e cometeu o ato. O PML vai ser elucidado a causa da morte. Se foi hipotensão, qual foi a facada que matou ele, se realmente aconteceu esse ato de violação. Aqui a gente só detecta suspeitas de violação, lá é feito o diagnóstico correto.